Meu nome é Natália, tenho 19 anos, entrei ano passado aqui na empresa XMG como jovem aprendiz com o curso eletromecânica, pretendo continuar na empresa. A experiência é muito boa, consegui desenvolver muito o meu lado profissional e já consegui definir qual profissão seguir daqui pra frente. Quando estiver terminando, então, o período do jovem aprendiz, o seu sonho é ser efetivado aqui pela empresa? Isso. Eu gostaria de seguir na área de administração ou recursos humanos. E a XMG abriu 48 vagas no programa jovem aprendiz com as inscrições que já estão em andamento. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Joyce, que ela é uma das responsáveis por esse recrutamento. Joyce, quais os requisitos para quem quer participar do programa? Então, o programa jovem aprendiz hoje, os requisitos é quem tem de 18 a 24 anos, ensino médio completo e mora aqui em Pouso Alegre, né? Que é pra onde a gente tem aí o transporte em parceria com o Senai. Tem que estar estudando. Sim, tem que estar estudando, né? No caso, o jovem aprendiz, ele vem pra XMG, ele recebe uma bolsa em parceria com o Senai. Então, ele estuda no Senai e faz a parte prática aqui na indústria. Pra quem tá fazendo faculdade, essa oportunidade também está aberta? Sim, temos aqui hoje aprendizes, né? Que tem faculdade em andamento. É um pouquinho mais puxado, mas sim. Que aí faria a parte teórica no Senai, parte prática na XMG e a faculdade. Mas estamos de portas abertas. As inscrições pro jovem aprendiz da XMG terminam no dia 5 de fevereiro. Depois da seleção, eles devem iniciar o curso e o trabalho a partir do dia 4 de março aqui na sede em Pouso Alegre. É só encaminhar, então, pra nós o currículo através do e-mail jovem aprendiz, arroba xmgbrasil.com.br. Quais os benefícios pra esse jovem aprendiz contratado agora em 2024? Então, além da bolsa estudos, né? O jovem aprendiz conta também com plano de saúde Unimed, convênio odontológico, seguro de vida, transporte fretado, alimentação aqui na empresa. Convênio com o Jim Pes e algumas parcerias que nós temos aqui na cidade. E também o iFood Card, que é o nosso cartão alimentação. A multinacional chinesa, que é uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos pesados para a construção, tem aqui em Pouso Alegre mais de mil funcionários, sendo que 47 deles foram contratados no ano passado como jovens aprendizes. Esses contratos duram um ano. E neste ano, de 2024, a empresa quer contratar 48 novos jovens aprendizes. Um benefício tanto para quem entra no mercado de trabalho, seja como primeiro emprego, quanto também para a empresa, que consegue capacitar os profissionais para mais de 20 setores. A gente percebe muitos jovens que começam a trabalhar aqui na XMG de Pouso Alegre. E não tem norte ainda da carreira que querem seguir ou do que querem fazer. Mas, a partir do momento que elas começam aqui, elas entram em vários departamentos, logística, engenharia. A gente tem muito importação e exportação, todo administrativo e produção. E acabam se descobrindo. A gente tem casos de jovem aprendiz que entra aqui, se descobre, começa uma faculdade, volta como estagiário. E depois é efetivado como analista e vai crescendo aqui dentro da empresa. Mas, citando especificamente os jovens aprendizes, a gente todo ano tem procurado turmas e mais turmas de pessoas que querem crescer profissionalmente e ter essa primeira oportunidade na história profissional de cada um. Quem ingressa na empresa e aproveita a oportunidade pode futuramente ser efetivado. É o caso de Renata. Ela entrou no primeiro emprego como jovem aprendiz da XMG quando começou a cursar a faculdade de engenharia de produção. Hoje ela conseguiu ser efetivada e promovida. Bom, há dois anos atrás eu entrei no programa da XMG como jovem aprendiz, que me proporcionou muitas oportunidades legais aqui dentro. Eu trabalhei um ano como aprendiz no departamento de manutenção, um pessoal muito unido, o povo acolhe muito e realmente dá muita oportunidade para quem entra. Logo em seguida eu tive a oportunidade de fazer o estágio na engenharia de produto e consegui esse ano ser efetivada aqui na engenharia de produto mesmo, como técnica de produto. É muito gratificante, ainda mais o reconhecimento que eles trazem dentro da XMG para as pessoas. Para você, o que é o programa jovem aprendiz? O que é uma oportunidade como essa, já que esse é o seu primeiro emprego? É uma oportunidade maravilhosa. Diria que não percam essa oportunidade, pois irá agregar muito em suas vidas e no currículo também. Obrigado. Obrigado.